Música 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 Bom, então gente, vamos começar a nossa próxima palestra Eu queria primeiro saber quem é que aqui viajou fora de Nova York só pra ver a Bremick Alguém aqui levanta uma mão? Pô galera Primeiro esse evento é muito legal tem muita gente que eu vi que é da Califórnia de Boston, não é? Alguém mais pra um lugar diferente assim? Boston Boston, beleza O que mais? Oi? Você veio de DC também? Foi muito legal, essa é a primeira sessão do evento, e o board aqui, o pessoal da comissão se esforçou tanto pra organizar isso tudo, então, seeing it all come together Desculpa, eu misturo muitos idiomas Mas de ver todo mundo aqui vindo pra um evento tão com uma proposta tão legal, vai ser muito legal de ver. Mas então começando com a próxima palestrante sempre que eu falo pra algum americano que eu sou brasileira que eu tenho aquela reação, o pessoal fica nossa que legal, eles adoram a comida daqui aqui do Brasil, né? Eles adoram as pessoas falam que eu sou muito bonito costumavam falar bem de futebol mas lá se foi, né? que isso acontecia mas aí sempre que a gente fala de cinema brasileiro eles me perguntam você já viu Cidade de Deus? A nossa próxima palestrante é uma das maiores roteiristas diretoras do Brasil, responsável por uma das maiores produções do cinema nacional Ah, e tudo isso começou também quando ela trabalhou na produção do clipe do divino, icônico Michael Jackson Com vocês, a nossa queridíssima Kátia Lund Aplausos Vou sentar aqui, eu acho Muito obrigada por terem vindo e muito obrigada a Vitor e Bremic por terem me convidado foram muito pacientes porque realmente foi um caos me trazer aqui mas graças a Deus está tudo certo estamos aqui Parece que eu tenho mais ou menos uma meia hora pra falar alguma coisa e depois a gente vai fazer perguntas Eu queria Eu estava pensando em fazer o seguinte vou falar um pouquinho da minha trajetória no final vou mostrar um trabalho recente e no meio eu vou falar um pouco sobre processo de criação porque eu não tenho capacidade de falar muito de business o André Chifatti já falou hoje de manhã então eu queria falar sobre pelo menos o meu processo de criação como é que eu trabalho e tal mas se vocês me permitem eu queria começar a fazer pedindo pra vocês me me colocarem algumas perguntas o que trouxe vocês pra cá o que vocês que interessa o que vocês gostariam de saber se eu tiver se eu tiver mais ou menos duas ou três perguntas eu tenho certeza que eu não vou desperdiçar o seu tempo e nem o meu né tá fazendo sol lá fora e nós estamos aqui dentro então alguém quer me ajudar com isso assim pra ter uma ideia do assunto que vocês buscam aqui vocês querem que eu comece assim mesmo vocês querem que eu comece assim mesmo Oi eu sou a Carmina Risotto eu estudo na New York Institute of Technology e Comunicação Social e eu percebi por uns trabalhos que eu vi que tem muita mudança de shots em uma cena tem vários ângulos diferentes isso é algo assim que vem também espontaneamente ou é tudo planejado antes tá ok eu vou guardar a sua pergunta só pra ter uma noção então uma questão técnica de linguagem que te interessa mais alguém quer falar alguma coisa? eu queria saber sobre o seu trabalho antes de fazer de filmar então processo de pesquisa trabalho de campo como que isso afeta os seus filmes e projetos e como o real tá ligado com a ficção ok linguagem também e processo tá bom eu pessoalmente eu gostaria de saber como é que o projeto que foi A Cidade de Deus afetou os projetos que você fez futuramente e como é que afeta o que você faz hoje se afeta ok então isso aí tem mais a ver com com business né com o mercado com essas coisas né você tá falando criativamente também nos dois a questão de business e a questão também de expectativa da sua criatividade tá André você estudou a escola americana você estudou a Brown né se eu não me engano você tem passaporte americano você tinha todas as condições de continuar aqui por que que ter voltado pro Brasil foi algo importante se é que foi pra você que impactos teve pra você e talvez pra sociedade ok ok obrigada só mais um por favor tá Ronaldo aqui Kátia a gente se conheceu há 15 anos com o Celso aqui em Nova Iorque é um prazer em vê-la tudo bem e olha olha só é acho que de super importância se você pudesse fazer um uma análise do que aconteceu com o cinema brasileiro nos últimos 15 anos lá é tipo você fez o que fez até hoje e o que que o pessoal daqui pode esperar pro futuro deles obviamente do lado criativo o lado criativo se junto ao business né é muito ligado as duas coisas mas então a sua visão de hoje em dia como é que esse pessoal que tá aqui que tá todo mundo inspirado a fazer cinema hoje em dia como é que eles vão se virar nos próximos 5, 10 anos na sua perspectiva tá então a maioria aqui pensa em entrar em cinema talvez no Brasil sim ou não porque quantas pessoas pensa em voltar pro Brasil quantas pensam em ficar aqui e quantas estão na dúvida todo mundo né tá bom então tá eu vou começar falando um pouquinho de mim porque faz uns 20 anos que eu não atualizo meu IMDB e também não gosto de não tô no Facebook então e não dou entrevista não sei nem porque que eu vim aqui hoje mas alguma coisa me trouxe hoje então rapidamente vou tentar ser bem rápida tá nasci em São Paulo nasci em São Paulo meus pais são americanos meus pais são americanos eu estudei em uma escola americana eu vim fazer a faculdade nos Estados Unidos na Brown eu voltei pro Brasil no primeiro dia logo depois que me formei que foi em 89 que foi em 89 em 90 teve o Blanc Collar e acabou o Brasil e eu continuei lá um pouco mas entrei não conhecia eu queria eu vou falar que quando eu vim pros Estados Unidos eu tava pensando em fazer creative writing eu queria escrever e aí rapidamente eu percebi que eu queria também escrever em português então eu fiz comparative literature em português, inglês e francês e eu sempre quis contar histórias né então quando eu eu descobri o cinema na verdade por acaso eu tava fazendo um um curso chamado cinema e transformação social e eu só fiz esse curso porque eu queria viajar e por acaso o curso era sobre cinema e eu gostava de cultura e tal então eu fiz esse curso que era um ano viajando estudando cinema nos países e descobrindo o impacto do cinema na cultura do país como o cinema ajuda a releitura de uma cultura né a transformação da cultura então bom eu já tô demorando aqui tá meio então deixa eu pensar então eu resolvi que eu queria fazer cinema quando eu voltei pro Brasil eu não conhecia ninguém que fizer cinema meu pai tinha uma editora era business total e eu não conhecia ninguém em cinema então eu não sabia nem por onde começar na verdade eu comecei no eu me infiltrei eu entrei no avião em vez de sentar na economica onde era pra sentar eu sentei no business class porque naquela época ninguém olhava né e eu sentei por acaso do lado de um cara que chamava Sérgio Motamelo que era um jornalista da Globo que trabalhava aqui em Nova York e ele falou que ele ia começar uma empresa de vídeo vídeos empresariais no Brasil e tal e aí eu cantei ele o tempo inteiro no voo e eu cheguei no Brasil já com emprego né meu pai achou ótimo né achou ótimo tudo bem começar a ganhar um salário e tal claro que ele queria na verdade se aproximar do meu pai eu acho né porque meu pai era presidente da câmara americana então ele tava fazendo um favor eu acho não sei bom o estágio começou primeiro era produção filmagem depois edição adorei produção edição depois caiu no atendimento que era vendas aí foi um desastre eu falei não pelo amor de Deus eu tenho que sair daqui e eu larguei o emprego pra fazer um curta de um amigo na USP um cara que tava sem grana nenhuma e aí feliz da vida eu fui trabalhar como uma escrava e meu pai ficou bem triste porque aí já não tava ganhando dinheiro mas eu tava bem feliz assim e aí depois disso eu consegui né eu comecei a mandar currículo num monte de lugar 40 lugares só dois lugares me responderam quando eu fui falar com o primeiro ele falou ah eu te chamei aqui porque eu queria saber quem é a louca o suficiente pra mandar um currículo porque não funciona assim você tem que conhecer alguém entendeu eu não conhecia ninguém né e o segundo que era o Tegido ele falou ah eu te chamei aqui pode fazer um estágio aí eu comecei a fazer um estágio mas ninguém falava comigo fiquei colada na parede eu não sabia nada e não acontecia nada então eu saí de lá aí eu comecei a pensar bom como é que eu vou entrar no cinema porque eu não conhecia ninguém mesmo por acaso aconteceu um monte de coincidência não vou contar as histórias aqui porque aí vai demorar muito mas eu conseguia entrar no filme do Hector Babenco que era o meu grande ídolo o ele estava fazendo na época a brincando nos campos do senhor na Amazônia isso em 90 e tinha uma pesquisa a ser feita com com os missionários americanos e aí eu usei o fato de de ter essa carinha de americano e de falar inglês e eu fazia pesquisa nos missionários me infiltrava nas igrejas me infiltrava nas missões eu fazia espionagem mais ou menos e entrava nas bibliotecas então eu usei essa vantagem que eu tinha para começar a fazer pesquisa para o Babenco e por sorte uma coisa na época você está com o pezinho na porta e você vai abrindo espaço porque o negócio é você manter a porta aberta aí então eu comecei fazendo pesquisa dos missionários americanos aí fui fazer pesquisa dos índios aí eu fui para a Amazônia trabalhar com os atores americanos porque tinha uns grandes atores americanos Kathy Bates e não sei o quê John Lithgow, Dara Hanna e Aiden Quinn e aí eu fiz comecei como escrava e continuei como escrava mas aí eu virei assistente de direção da segunda unidade meu emprego foi mudando sempre quando um emprego acabava eu ia arrumando o outro e eu fiquei na Amazônia trabalhando com esse filme um ano foi a salvação porque nesse ano acabou o cinema no Brasil porque o Collor mudou tudo acabou, congelou a grana e quem estava dentro desse filme estava tipo na arca de Noé e quem não estava estava desempregado e passando fome acabou o filme não tinha o que fazer não dava para ficar no Brasil mas eu já tinha uns contatos porque o filme me deu relacionamentos e eles vieram eles estavam fazendo um filme aqui uma parte do filme em Los Angeles eu vim já peguei uma carona vim para cá aluguei um apartamento por 700 dólares comprei um carro por mil dólares e aí fui ficando assim aí eu consegui fazer dois filmes como escrava aqui em Los Angeles Olho de Lorenzo e Ruby Cairo mas era mesmo assim tipo serve café todo mundo era chefe índio só tinha eu dirige, faz não sei o que e deu para sacar que eu não queria ficar aqui de jeito nenhum de jeito nenhum porque aqui existe aqui o sistema está muito mais estruturado ele está muito mais segmentado e ele é muito ele é desenhado para manter você de fora na verdade e aí eu percebo porque tem assim os sindicatos por exemplo para você ser um sindicato para ser um assistente de direção que eu já estava fazendo no Brasil você tem que provar você tem que ter 400 dias com papel assinado não sei o que que você já foi assistente de direção mas quanto vai ter isso se você não pode fazer sem um papel então você é um production assistant que é equivalente a slave escravo e o sistema todo ele está desenhado para manter né ele é muito hierárquico assim então você tem que você só faz o seu trabalho você não fala o trabalho do outro e você não precisa saber nada mais do que o que você está ali para fazer então você não pode perguntar nada você não pode se meter então é muito difícil subir né então nesse ano eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos quando eu estivesse no nível que eu quisesse estar porque já que não tem mobilidade vertical eu vou entrar por cima da próxima vez porque eu cansei de chegar por baixo não vai dar certo e por sorte fui convidada por um diretor brasileiro de publicidade que era o top na época o João Daniel de Camiroff que era da Jodaf ele tinha não sei quantos leões em cana e tal o mercado acabou no Brasil então ele se mudou para Barcelona e abriu uma produtora lá e ele me chamou para ir para Barcelona trabalhar com ele lá como assistente de direção então fiquei trabalhando na Europa como assistente de direção aprendendo pra caramba porque aí era a mão na massa mesmo e às vezes a gente vinha para os Estados Unidos também então a minha escola prática mesmo de cinema foi a publicidade depois ele voltou para o Brasil e eu voltei junto e fiquei trabalhando no Brasil em publicidade porque era o que tinha e era uma escola técnica mesmo então assim eu acho que quando a gente tem essa questão que a gente vem a gente teve o privilégio de estudar aqui a gente tem o privilégio de estar aqui aprendendo a gente pode usar tudo que a gente aprende aqui para contribuir mais no Brasil onde as coisas estão por fazer ainda aqui as coisas estão feitas então você vai ser uma quinta roda aqui no Brasil precisa de gente como a gente a gente para ajudar a construir um mercado a gente para falar da nossa cultura a gente tem que falar da nossa cultura então mas às vezes a situação do mundo também obriga a gente a ir para cá e para lá e a gente vai improvisando né por sorte assim como meu objetivo sempre foi contar histórias e entrar no cinema mesmo eu consegui sair da publicidade em 95 quando um amigo meu me chamou para trabalhar com uma assistente de direção do Cacá Diegues no filme Tieta na Bahia e aí eu fui foi incrível e aí eu reencontrei todo um pessoal de cinema porque estava na retomada do cinema e eles voltaram para o Rio e falaram vem para o Rio e nesse meio tempo ali também um amigo meu daquele primeiro filme que era o Brincão dos Campos do Senhor que era um americano estava fazendo paciente inglês na Tunísia também me chamou para ir para a Tunísia então fui lá fui assistente de direção eu estava dirigindo figuração na Tunísia aí eu estava usando o francês aliás, eu diria que a coisa que mais me ajudou na minha vida foram as línguas e esse treino que a gente tem de estar sempre tentando entender a cultura do outro porque já é natural para quem viaja então eu fui para a Tunísia voltei e me chamaram um amigo meu me chamou para ser location production location assistant assistente de produção de locação para o clipe do Michael Jackson isso em janeiro de 96 e eu nem era assistente de produção não era nada eu era assistente de direção que não tinha nada a ver com locação nem com produção eu nem era do Rio de Janeiro só que o cara que me chamou é uma figura ele é um produtor lá do Rio o pessoal chama ele de Tim Maia porque ele parece o Tim Maia fisicamente e ele era um cara que nasceu na favela era combeiro depois virou um dos maiores produtores de cinema no Brasil ele virou um coordenador na conspiração ele era um platô fenomenal e hoje em dia ele é um dos melhores produtores que tem no Brasil e ele me chamou para produzir a locação do Michael Jackson eu não tinha entrado na favela no Rio de Janeiro eu nunca tinha entrado numa favela no Rio de Janeiro era uma branquinha do shopping lá de São Paulo ruiva com boa cara de gringa e ele me colocou na favela e mais tarde o pessoal perguntou você é louco cara por que você botou ela na favela porque também toda a polícia entrou foi um caos queriam proibir o Michael Jackson de ir para o Brasil porque ele queria ir para a favela então ele queria mostrar o lado do Brasil que o Brasil não queria mostrar isso foi numa época que eles ainda tentavam esconder as coisas agora não dá mais e eles falaram mas você é louco por que você foi botar uma ruiva, uma gringa, uma mulher na favela e ele falou você acha que eu sou louco de botar um cara lá? porque ela ser mulher ela pode mandar e desmandar que não vai ofender ninguém tinha esse lado e o outro lado é que como eu tinha eu sou nascida no Brasil mas a minha fui criada por americanos a questão de classe social claro que eu sempre fui muito privilegiada eu tive todas as oportunidades para estudar em tudo mas a questão de classe social não fazia parte da minha cultura vamos dizer do lado dos meus pais porque para o meu pai sei lá você está fazendo um trabalho hoje não significa que você é aquela função então a minha vida inteira eu trabalhando eu sempre fui muito dura na verdade eu era bem exigente comigo e com os outros também e o Tim Maia falou era perfeito porque você era exigente igual com todo mundo na favela ninguém quer que você seja boazinha nem que você seja submissa eles querem o justo e você entra e você é justa então só não fala o meu nome faz o seu trabalho e manda ver então e aquela experiência assim foi transformadora realmente para mim porque eu era completamente focada no trabalho só estava pensando no trabalho tinha uma mega produção para preparar o Michael Jackson chegar de helicóptero tinha que ter uma casa em cima para receber ele com ar condicionado pintado não sei o que tinha que ter uma outra casa de base no meio da favela tinha que ter um lugar para todo equipamento de maquinária elétrica não sei o que tinha que ter um apoio para comida bom eu tinha 80 moleques da favela trabalhando sobre o meu comando e eu era bem eu chegava às 6 da manhã eu falava assim tem que chegar às 6 da manhã e a gente tem que fazer isso tudo e quem não estiver comigo às 6 da tarde não vai receber e eu fui ficando lá e preparando um dia eu estava na casa de cima e tinha um martelo que tinha que ser entregue na casa de baixo porque não tinha martelo para fazer alguma coisa e tinha um dos moleques que era o meu preferido meu braço direito porque ele era muito atento e muito cheio de energia e tudo e eu falei toque esse martelo e leva lá correndo para outra casa que eles estão precisando e ele estava sem camisa de short e chinelo e eu estava no Morro Santa Marta que é uma pirambeira assim cada degrau tem mais ou menos essa altura e ele desceu voado correndo assim a escada e tal quando ele virou a curva ele deu de cara com 5 policiais de AR-15 que avançaram para cima dele e ele se transformou em um segundo daquele menino brilhante, iluminado, incrível, cheio de personalidade tudo virou nada em um segundo ele se apagou completamente e a polícia foi que eu disse vai, o que você está fazendo e avançaram para cima dele quando eu percebi eu já estava lá no meio e eu falei para o policial não, é o seguinte ele está trabalhando comigo está tudo certo e o policial virou para mim e falou assim e você? quem é você? o que você está fazendo aqui? eu estava com dois rádios assim a gringa no meio da favela ai eu falei pois é não, é é que eu estou eu estou preparando uma produção para o Michael Jackson aqui e esse menino trabalha comigo hoje está preparando a filmagem aí ele olhou para mim em cima, abaixo assim policial e falou assim pois é então, você está aqui fazendo o seu trabalho e eu estou aqui fazendo o meu eu fui pago para vir aqui fazer esse trabalho aí para mim nessa hora caiu uma parede de tijolo na minha cabeça que eu percebi que ele tinha total razão eu tinha pago o imposto nós todos para que ele subisse lá e fizesse aquele trabalho e naquela época no Rio de Janeiro a polícia ganhava medalha de honra ganhava promoção e dinheiro por bravura por participar de combate por estar envolvido em combate na favela só que o que acontecia ninguém subia a favela para saber o que ele estava fazendo que a mídia ficava no pé da favela ela esperava a polícia descer e quando a polícia descer então, o que aconteceu mesmo? ah não, era uma troca de tiro esse menino morreu troca de tiro mentira era extermínio tinha extermínio o tempo inteiro e tinha muita prova disso tinha muita gente tentando provar que essa política do governo estava errada que essa repressão estava atingindo todo mundo e que não tinha sentido nenhum quer dizer, claro que você o único braço do governo e da sociedade que entrava na favela era a polícia para reprimir então, quando aquele policial falou aquilo para mim eu percebi que eu tinha estudado nas melhores escolas eu tinha viajado o mundo inteiro eu lia jornal todos os dias e eu era uma ignorante completa porque eu não sabia nem em que país que eu morava e nem o que eu estava fazendo ali e ele tinha total razão então, assim, aquilo me assim me fez perguntar um monte de coisa o que eu estou fazendo aqui, né? quem sou eu? o que eu estou fazendo aqui? não só aqui, favela, aqui, Brasil, aqui mas o que eu estou fazendo aqui no planeta? por que eu estou viva? por que eu estou aqui hoje? aí eu fui e isso saiu nos jornais e tudo que a gente estava negociando com os traficantes e eu, como eu estava lá eles falam que eu estava negociando com o traficante saia nos jornais e tal e em seguida o Walter Salles me chamou para uma entrevista para ser assistente de direção dele do filme central do Brasil ele não me conhecia mas quando a gente sentou para conversar ele me perguntou ele começou a brincar comigo e falava assim então, quer dizer que você está negociando com os traficantes e não sei e começou a me zoar e aí, o que aconteceu? e aí eu comecei a contar para ele tudo que eu tinha visto e que tinha acontecido e várias coisas que tinham acontecido que foram incríveis e a gente nem falou do Central Brasil a gente ficou lá conversando seis horas e ele falou assim pô, Katia, sabe o que eu acho? que para um filme ser bom a pessoa tem que ter paixão pelo que está falando e tem que ter um olhar diferente e eu, conversando contigo eu identifico que você tem essas duas coisas então eu queria saber se você topa fazer um documentário sobre isso como diretora ele nem me conhecia eu nunca tinha dirigido e eu estava lá para fazer a entrevista sobre outro trabalho e eu falei assim nossa é claro que sim, né? eu fiquei muito feliz e ele falou assim então, faz uma pesquisa começa a fazer uma pesquisa me faz uma proposta e tal, você já foi porque no dia que a gente saiu da favela o chefe do tráfico foi preso porque o governo e a polícia e a mídia eles não aguentavam eles não aguentavam a visibilidade eles não aguentavam o fato do Michael Jackson ter entrado na favela desse cara ter tido uma atenção do fato de ele ter permitido que o Michael Jackson fosse na favela porque é óbvio que ele permitiu porque se não tivesse permitido ele não pediu dinheiro mas ele permitiu e ele se sentiu honrado de receber o Michael Jackson na favela então ele tinha que ser preso tinha que ser preso e ele ainda foi engraçado que o Tim Maia também tinha falado para ele o Tim Maia o primeiro dia que a gente subiu a favela eu e o Tim era a noite, estava chovendo estava muito escuro nas vielas e a gente entrou numa casinha tinha 20 gatos 3 mulheres gordas e ele falou assim então, preciso falar com o cara e eu, que cara é esse nome? e elas, ah tá então, vou chamar o cara o cara tá vindo aí ele sentado no sofá com os litigados dali a pouco apareceu o chefe do tráfico da época que tinha mais ou menos 27 anos parecia um... parecia meio asiático meio índio cabelo preto liso olho puxado assim deixou a arma dele na porta entrou e falou como é que eu posso te ajudar, né? bom, foi assim que eu conheci o cara e a primeira coisa que o Tim Maia falou pra ele foi assim olha, a gente pode... o Marco Jackson veio pro Brasil fazer um clipe ele quer fazer numa favela a gente pode fazer nessa favela ou em qualquer uma das outras a gente gosta dessa favela que tem vista e eu queria saber aí ele falou, eu queria saber se interessa pra você a gente fazer aqui ele falou assim, mas é claro que pra mim interessa quero muito que vocês façam aí mas a gente quer fazer uma contribuição ou pra associação de moradores ou pra uma creche, alguma coisa se você quiser, né? o que você acha? como é que a gente pode contribuir aqui? ele falou assim, eu não quero nada ele não queria nada porque era muito barato ele pedir alguma coisa era muito melhor pra ele ter a honra do Marco Jackson do que ele pedir uma graninha, né? então ele falou assim, eu não quero nada eu quero que vocês doem pra creche enfim, mas aí o Tim falou pra ele só que tem uma questão você tem que sair da favela durante a filmagem e não pode falar com a imprensa e não pode falar com a imprensa eu quero que vocês não falem com a imprensa e eu pensei assim, mas por que que o cara falaria com a imprensa? que ideia, mas por que que ele vai pedir pro cara não falar com a imprensa? é óbvio que ele não vai falar com a imprensa bom, o cara não saiu da favela durante a filmagem e ele falou com a imprensa na véspera e ele falou com os três principais jornais o Dia, o JB, né? e o Globo e eles tinham prometido que não iam dar que eles iam só publicar o que ele tinha falado e que não iam dar foto só que um compete com o outro ele foi ingênuo os três jornalistas foram pra polícia identificaram ele a polícia não sabia nem qual era a cara dele pegaram a foto e no dia seguinte tinha a foto gigante dele no jornal e uma manchete horrorosa que distorcia o que ele tinha falado mas isso é uma outra história que não está lá mas, enfim o cara foi preso então, o Walter Salles falou pra mim e aí, você já foi no presídio falar com o cara? vê se ele quer participar desse documentário que você vai dirigir eu falei putz cara, o cara está preso por causa do do crime que a gente acabou de fazer, né? e eu vou lá falar com o cara eu nunca tinha entrado em nenhum presídio evidentemente em nenhuma delegacia na verdade, estava na delegacia e aí, quando eu fui eu fui umas três vezes lá fiquei na porta da Pulinter tentando descobrir como é que entrava não tinha ideia, perdida maior gringa de novo é que eu não tinha medo, né? não tinha medo mesmo porque... aí, depois eu te conto o porquê mas... finalmente, a irmã dele me viu e falou assim, você está querendo falar com... o nome dele era... Marcinho Vepê era o nome dele e aí, ela falou assim, você quer entrar? entra aqui comigo aí, consegui falar com ele falei, você quer participar? a gente está querendo entender o que está acontecendo no país a gente percebeu que a gente está completamente por fora que o jornal não fala o que é porque o jornal só fala de elemento inimigo público número um a gente não está entendendo nada o que está acontecendo e a gente queria saber se você quer se você nos ajudaria a fazer um documentário sobre o que está acontecendo nas favelas do Gui de Janeiro e... e ele olhou para mim assim... e ele me perguntou assim, o que você está fazendo aqui? e voltou de novo essa pergunta eu falei assim, não, eu estou aqui para fazer esse documentário eu queria fazer... não, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? por que que você está aqui? daí eu percebi que tudo que eu tinha feito na minha vida inteira foi para mim para a minha carreira para o meu dinheiro para o meu reconhecimento egoísta, idiota, ignorante super bem educada super bem educada preparada Brown University viaja no mundo inteiro e eu não tinha... e eu era muito cega eu achava... quer dizer, eu acho que a gente tem que começar se perguntando o que que a gente está fazendo aqui se a gente só quer pedir o que a gente... o que eu preciso? eu preciso, eu preciso, eu preciso disso eu preciso emprego aqui eu preciso summer job eu preciso não sei o que preciso dinheiro no banco você não olha a volta não porque a gente não olha a volta para ver o que que a gente pode contribuir o que que a gente pode dar o que que a gente pode fazer que é relevante eu nunca, nada tinha... ninguém nunca tinha me perguntado isso só o policial e o bandido e aí eu comecei a me perguntar o que que eu estou fazendo aqui? eu quero fazer alguma coisa eu quero fazer alguma diferença e aí essa pesquisa que eu comecei a fazer virou um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular demorei uns dois, três anos para fazer o Walter Salles ia dirigir comigo mas como no Central do Brasil virou um mega sucesso ele acabou saindo mas ele continuou produzindo o irmão dele, João Salles se envolveu e dirigiu junto comigo ele entrou depois mas ele foi realmente fundamental na montagem do documentário porque a gente montou o documentário umas seis vezes porque cada corte jogava equilíbrio para um lado ou para o outro e a gente queria equilibrar a visão dos bandidos com a visão dos policiais para a gente poder ter uma visão mais equilibrada do que estava acontecendo quando saiu esse documentário eu comecei a ter convites de outras pessoas para outros trabalhos que tinham a ver com aquilo então o primeiro durante essa mesma época eu conheci o MV Bill dentro das favelas e ele queria fazer um longa metra eu queria fazer um documentário também sobre o que o rap estava falando eu perguntei para ele se ele topava fazer um documentário de rap ele falou que não, queria fazer uma ficção então eu comecei a escrever um roteiro de ficção com ele e no meio do roteiro de ficção ele ia na minha casa todo dia ou eu ia na Cidade de Deus no meio da ficção ele falou ele era um office boy do Celso que tinha uma loja de discos em Madureira e ele não tinha um puto nem para pegar o ônibus ou para a sobrinha dele e no meio do roteiro que a gente estava escrevendo ele falou assim você não quer fazer o meu clipe? porque eu vi que você tem uma visão que tem a ver com a minha visão então acho que a gente pode fazer um clipe aí o Celso vendeu um carro velho uma vaca, não sei o que ele vendeu umas coisas o dono da loja de discos onde ele trabalhava que também tinha um baile charme em Madureira que era o Celso Ataíde que hoje é o criador da CUFA mega, mega, mega ONG mas naquela época era todo mundo iniciante e eu fiz o primeiro clipe do Bill traficando informação depois o Yuca do Rapa me chamou e falou assim eu queria eu vi o teu documentário e eu achei um soco no estômago e eu quero um clipe igual um documentário que era a mesma sensação a mesma sensação do documentário mais um clipe o que a gente vai fazer aí a gente fez um clipe chamado A Minha Alma e aí uma coisa foi puxando a outra aí fiz um curta chamado do Palácio II o Fernando Meirelles a primeira entrevista do Paulo Lins que escreveu Cidade de Deus está no Notícias de uma Guerra Particular e a primeira entrevista do Rodrigo Pimentel que escreveu Tropa de Elite está no Notícias de uma Guerra Particular também ele era do BOP ainda a gente achou ele por acaso então muita coisa começou ali nessa pesquisa ali e uma coisa foi puxando a outra aí o Fernando Meirelles me chamou falou que ele tinha comprado o direito de Cidade de Deus mas queria alguém para ajudar ele achar o elenco e tal só que eu falei para ele eu não topo fazer se eu não estiver dirigindo porque eu já estou envolvida nesse universo já estou dirigindo e eu estou escrevendo um roteiro agora com o Paulo Lins e com o Breno Silveira que era um outro diretor que depois fez os dois irmãos de Francisco e tal que era um grande fotógrafo antes de ser um grande diretor então o Fernando falou assim tá legal então vamos fazer um dirigir juntos e aí a gente fez um filminho chamado Palace 12 que era um curto que era um teste de linguagem na verdade para o Cidade de Deus era para ser um especial de Natal da Globo e eles convidaram o Fernando só que a gente estava no meio da pesquisa de atores então a gente estava fazendo improvisações e escola de atuação com 400 meninos da favela e tal eles fizeram esse convite vocês não querem fazer um filminho de 20 minutos para Natal na Globo porque até esse momento a Globo monopolizava completamente a produção de televisão no Brasil não existia televisão fora da Globo então era uma grande oportunidade para entrar na Globo e fazer alguma coisa só que a Globo achou que a gente ia fazer um especialzinho da Globo na rede Globo no meio do processo a Globo ligou para a gente e falou assim vem cá, vocês não pediram nenhum ator ainda e não vai ter ator nenhum para vocês porque os outros diretores eram vários especiais tinha o Claudio Torres estava fazendo um na Conspiração tinha uns 5 diretores fazendo um especial de 20 minutos e todo mundo já tinha escolhido os atores deles e a gente nada de pedir ator global e a Globo falou espera aí, vocês precisam chamar que atores vocês querem? e a gente falou assim não, não, pode deixar não precisa não a gente está trabalhando aqui tem uns workshops com os atores daqui a gente vai usar os atores daqui mesmo e eles ficaram apavorados eles falaram assim, pelo amor de Deus não pode ficar amador, hein? quer dizer, o que era da Globo era profissional e o resto era amador e na Globo não tinha nenhum negro na televisão não tinha nem comercial e nem novela só se fosse empregado motorista agora, olha como andou agora a gente tem a novela das 9 que é o Mr. Brown, que é o que chama o Lázaro Ramos e a Thais Araújo de protagonistas dois negros da favela invadindo a área dos ritos e eu só vi o primeiro capítulo mas eu vejo que aquilo só aconteceu porque a gente começou lá atrás, né? porque quando a gente fez o Palácio 2 e a gente colocou os molequinhos do nosso workshop na Globo quando a Globo viu 3 dias antes de ir pro ar eles estavam apavorados eles falaram assim a gente não pode botar isso no ar de jeito nenhum vocês estão loucos peraí, ninguém vai saber que isso é Globo primeiro porque o tom não tem nada a ver com a Globo aí tinha outra coisa eles achavam que a gente ia usar a câmera da Globo o figurino, toda a estrutura da Globo todo mundo usou a estrutura da Globo e a gente não, a gente só pegou o dinheirinho que eles deram pra gente pra comprar roupa e de arte e a gente filmou com uma câmera 16 de cinema e a gente produziu em locação com o nosso câmera, com a nossa equipe a gente não usou ninguém da Globo porque se a gente botasse uma câmera da Globo ali ele ia enquadrar igual a Globo enquadra e a iluminar igual a Globo faz e é tudo padronizado, não existe, não tem como mudar a linguagem não tinha né, naquela época especialmente então, pra não brigar com a câmera e pedir pro câmera fazer algum negócio que ele não ia fazer a gente nem chamou a gente fez tudo por fora, na raça, com zero grana e a Globo quando viu, falou assim, a gente não pode botar isso lá sem chance não ninguém vai saber que isso é Globo e o tom é muito realista olha como é que esses meninos isso aí não vai dar certo nunca e o final é trágico porque a história tem que ter um final feliz e a história eram dois moleques de 11 anos que queriam ir pro show de pagode e eles fazem um favor pro traficante porque o traficante pede pra comprar uma Coca-Cola ali na birosca alguma coisa assim eles vão, entregam o almoço lá pro traficante o traficante dá uma graninha pra eles aí pede um outro favor e quando eles vêm, eles já estão enrolados com os traficantes eles tem que pagar uma dívida de volta pros traficantes pra conseguirem se livrar então, o roteiro ele é um... ele vai enrolando, enrolando, enrolando até que os meninos estão completamente enrolados até que no final eles conseguem pagar a dívida e se livrar dos traficantes eles fazem um churrasco de gato alguma coisa, vendem, pegam o dinheiro pagam os traficantes e quando eles estão saindo da boca assim na véspera eles já tinham falado que nunca mais eles iam se meter com o movimento eles estão saindo os dois assim o traficante lá atrás pega uma nota assim, começando ele tira uma nota de 100 ele começa a tentar pedir pra eles leva isso aí pra mim na boca eram uns papelotes assim de maconha, alguma coisa assim de cocaína, não lembro leva isso aí, não, não e eles, não, obrigado a gente não pode, nossa avó tá doente aí ele, não, mas leva, não a gente não pode, a gente tem que ir pra escola não, mas leva, não e ao final isso dez vezes os meninos recusam dez vezes eles estão indo embora e o traficante fala assim Cenzinho, vai já tira uma grana e os dois param e olham um pro um, olha o outro e eles não respondem e acabava o filme ali que é onde a gente acabava o filme na dúvida dos meninos ele falou, não, mas não pode ter dúvida não, não pode ter dúvida não, não pode ter dúvida só aceitar, né então a gente falou, tudo bem teve que mudar alguma coisa no final, a gente pegou uma fala que eles tinham falado na noite anterior quando eles conseguiram vender o churrasco de gato ganharam a grana e botaram no bolso eles falam assim, nunca mais a gente se envolve com o movimento então quando ele sai da boca o cara fala, cenzinho vai aí entra aquele off assim por cima um olha no outro assim, na dúvida e o off, nunca mais nunca mais eu me envolvo em movimento só fico mais irônico ainda, né aí no dia seguinte, botaram no ar onze e meia da noite sem anunciar fecharam os olhos, né no dia seguinte saem todos os jornais todos os jornais porque o Ibope foi lá em cima e todos os jornais falaram assim o que que foi isso, gente? o que que foi isso? isso é brasileiro? isso é americano? isso é... obviamente não foram diretores da Globo, né e aí todo mundo, né aí eles falaram todos os jornais falando e o Ibope lá em cima e dois dias depois a Globo ligou pra gente e falou assim dá pra vocês fazerem mais treze? mais treze daquele lá? eu queria fazer uma série daquelas e aí foi maravilhoso, né porque ninguém conseguia entrar na Globo não existia essa possibilidade, né então é claro que a gente ia ter que entrar dentro do núcleo da Globo que era o Guelha Reis mas o Guelha Reis já tem uma cabeça mais aberta e a gente falou assim tá bom, a gente vai pensar em fazer mas primeiro a gente tá fazendo a gente vai filmar o longa que era o Cidade de Deus que a gente ia fazer em seguida e aí a gente fez o Cidade de Deus e depois a gente fez a série e tal então eu falei um monte e depois eu queria entrar nas questões de linguagem, né porque a gente tava falando aqui né quando o Victor me ligou e ele falou assim Kátia, qual vai ser o título da sua palestra? eu tava filmando num circo, né eu tava filmando num circo e um cara falando um negócio que ficava ecoando na minha cabeça, né que ele era palhaço ele era... tava fazendo teatro dentro do circo com os moleques lá e ele falou assim que... do ponto... tudo é possível do ponto de vista do erro do erro, tudo é possível e eu acho... aquilo ficou na minha cabeça, assim porque... como... quando você vai criar uma linguagem, assim ou quando você vai criar uma coisa depois do Cidade de Deus eu vim aqui nas faculdades falar na Harvard, na Yale, MIT, não sei o quê e em muitos lugares eu vi que eles estavam ensinando cinema mas eles ensinavam assim sitcom não sei... comédia ou... tinham umas estruturas eles estavam ensinando estruturas como fazer e eu tava pensando que... na verdade eu não quero saber como fazer eu quero saber como não fazer não como não fazer, como... eu quero fazer não quero que ninguém me fale como fazer o que fazer porque se a gente tá tentando mas, sei lá, a gente tá tentando acertar a gente vai fazer uma coisa que já foi feita porque já tem uma regra que já tem um certo e errado já tem o formulário já tem... então o que a gente tá criando? o que a gente tá contribuindo? né? quando a Globo falou, né? peraí, você vai chamar os moleques aí? a gente tava indo pelo errado né? chamar o moleque aí a gente não tá usando uma câmera de tripé num trevinho bonito a gente tá usando na mão é o errado só que às vezes o errado é o certo e a gente tem que... se permitir errar e se a gente não se permite errar ah, a gente... a gente não tá querendo nada de novo a gente tá chovendo no molhado a gente tá sendo uma quinta roda né? então, sei lá, por isso que eu falei que o título ia ser do ponto de vista do erro tudo é possível e... e aí, assim, vou parar um... vou parar de falar um pouquinho, será? eu acho que pra mim, assim, esse estilo que se desenvolveu que virou o estilo da... da Cidade de Deus, né? ele foi sendo desenvolvido não porque eu queria criar um estilo novo mas por uma necessidade porque, primeiro, quando eu comecei a me perguntar o que que tá acontecendo o que me mobilizou pra fazer o Noticias foi uma dúvida uma sensação quando o Yuca do Rapa me chamou e falou assim eu quero um soco no estômago ele tava me transmitindo uma sensação eu quero um soco no estômago eu quero um questionamento quando o Emicida recentemente falou eu quero revolta eu parei pra pensar nisso que, na verdade, o nosso ponto de partida pra criação de uma linguagem pra criação tem que ser uma... tem que ser... pra mim é sempre uma sensação não pode ser... se for racional se for certo, errado, lógico correto aquilo que você pegou no livro pode ser bom pra vender pode ser bom comercialmente pode ser bom, mas não vai ser inovador vai ser uma nova linguagem, né? então... quando o... quando a gente começou... quando o Yuca falou eu quero um soco no estômago eu quero incomodar eu quero falar do estopim da revolta e quando a gente começou a trabalhar com esse lenco por que que eu comecei a trabalhar com esse lenco? porque eu não sabia nada eles é que sabiam eles moravam na favela aquela realidade é deles eles têm que me ensinar então tinha que ter uma coautoria pra eu conseguir fazer o que eu queria fazer eu tinha que abrir mão do controle tinha que ouvir então, primeiro ouvir fazendo notícias que era um documentário depois ouvir chamando um elenco da favela e pedindo pra eles serem coautores comigo no... ou a minha alma os mesmos atores de Cidade de Deus já estão na minha alma eles estão no Palace 2 também quando a Globo fala mas quem são esses atores? eles também estão em Cidade de Deus então, a linguagem ela foi sendo criada assim primeiro uma linguagem documental pra poder ouvir segundo, atores que pudessem ser coautores e trazer informação de como são as relações como são os comportamentos terceiro, a câmera tinha que ser uma câmera documental que corre atrás não podia me preocupar com continuidade e perfeição porque o que importava era o que os atores estavam fazendo eu não sabia o que eles iam fazer então, a câmera ia atrás certo? então, o... o... minha alma ele já tem essa linguagem né... sem continuidade estética não é establishing plano contra plano closing não tem nada disso é assim... vai aí, faz aí a gente vai atrás e a câmera corre atrás e depois a gente dá um jeito de cortar e... e... e a estética que ficou foi essa por quê? porque a gente abriu mão do controle no Palace 2 a gente levou a experiência um pouquinho além era o mesmo elenco era a mesma câmera só que aí a gente começou a brincar com cor minha alma tinha uma versão preto e branco uma opção colorida no Palace cada sequência a gente mexeu na cor roxo, azul, vermelho assim... e... a gente começou a brincar com isso e essa... é... tudo isso foi somando até chegar no Cidade de Deus na verdade você vê... se vocês verem esses trabalhos anteriores você vai ver que a estética da Cidade de Deus veio sendo desenvolvida por uma necessidade de tentar entender de... deixar o outro participar da criação de... de... em segundo plano em relação a atuação a atuação ser em primeiro plano eu lembro até que o... o Fernando no começo dos ensaios o Fernando Meirelles é... a gente tava pesquisando e ele chegou e ele falou assim ah... eu queria fazer um filme e ele tava chegando em São Paulo de publicidade ele... ele falou assim eu queria fazer o filme ah... como esse filme aqui a referência dele era o informante não sei se vocês conhecem esse filme o informante é um filme muito polido tem um traveling assim que... que... que para atrás da orelha do ator e o ator não pode... não pode errar a marca dele porque sai de foco eu olhei pro Fernando e falei assim gente a gente tá frito se eu fizer isso esses meninos nunca vão parar na marca e se eles pararem na marca eles vão pensar em mais nada a não ser parar na marca aí ferrou a gente não vai ter mais essa energia toda essa espontaneidade tudo que... e ele falou mas eu não sei se isso vai dar certo pro longa aí eu trouxe não só o Rapa que já foi uma experiência mas o... o filme Kids que na época já... já era revolucionário que já usava uma... linguagem de improvisação em câmbio espontânea e tal aí ele viu o Kids e ele falou assim putz legal mas vamos experimentar isso no Palácio 2 e se der certo uma ficção um pouco maior a gente usa No Cidade de Deus e aí a gente fez No Cidade de Deus então a... você vê que a estética ela não veio como uma estética ah eu vou pesquisar uma estética legal eu vou colar em cima ela foi desenvolvida de uma necessidade que era dividir a autoria porque a gente não sabia nada desse universo então era... é isso assim aí eu vou parar por aí porque eu já falei muito e...